Pessoal, roubaram as chaves, ou pelo menos uma das chaves que era usada para assinar o passaporte digital da União Europeia. Olha que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o certificado de vacinação já está acontecendo aqui no Brasil, em algumas cidades, aqui é feito pelo aplicativo ConnectSUS, está sendo feito em vários outros lugares, enfim, a implementação disso daí varia de lugar para lugar. Lá na União Europeia, eles criaram um framework de segurança ou de garantia para esse certificado de vacina, uma vez que você tem vários países, portanto, tem várias estruturas de saúde que aplicam as vacinas, e daí você tinha que ter uma necessidade de um passaporte valer de um lugar para o outro, né? Então, é bem interessante aqui a forma como é validado o certificado. Na verdade, o certificado é um documento simples, que tem algumas informações aqui, e tem um QR Code que consiste justamente da assinatura digital dessas informações. Então, é muito simples para o validador checar se aquelas informações são reais e foram assinadas digitalmente. Então, existe uma série de chaves que são usadas para assinar esse certificado de vacina aqui nesse documento. Esse documento é um pouco antigo, talvez existam mudanças. A versão atual, eu estou aqui no Brasil, então eu não tenho acesso a esse sistema. O que eu consegui encontrar na internet foi essa versão, já é meio antiga do documento de especificação, né? Do 12 de março desse ano, então pode ter mudado alguma coisa, mas basicamente eu acredito que seja basicamente a mesma ideia, né? Ou seja, a pessoa vai num posto de vacinação, ele toma a vacina, isso é registrado no banco de dados do local lá, é solicitado um certificado, então é enviado essas informações para uma entidade central que vai assinar isso daí, então essas chaves não ficam andando para tudo quanto é lado, elas são assinadas no mesmo lugar, e isso é guardado no celular do usuário, né? No celular do usuário, isso está de forma offline, né? Eles não queriam uma estrutura que requeresse checagem online, porque muitas vezes a pessoa está numa situação que ela não tem como conectar com o celular dela online, então é melhor realmente uma forma offline. Se tem assinatura digital, perfeito, foi um certificado emitido de forma adequada, né? No momento que for requisitar a verificação, apresenta-se aquele certificado e a verificação inclui a autenticidade, a assinatura digital, então tem todas as informações ali, a polícia sabe se aquele certificado é autêntico ou não, né? Então, ele tem que verificar se foi autorizado por uma entidade autorizada, né? Emitir esse certificado e se não houve nenhuma alteração nas informações e o certificado está ligado ao dono do certificado, ou seja, se a pessoa que está apresentando aquele certificado é quem está dizendo ali no certificado, né? Porque em tese você poderia ter um outro parente seu tomando a vacina e você apresentando o certificado dele tem que ter também uma verificação da identidade da pessoa, né? E aqui eles falam um pouco mais sobre o processo de assinatura, tem uma lista de chaves geradas lá no sistema público, no PKI europeu, e daí algumas são usadas para esse tipo de vacinação, cada país que gera o certificado tem algumas chaves dessa, né? E a notícia que saiu aqui é justamente que um par, ou uma dessas chaves foi roubada. Então, está tendo um grande problema lá na Europa, porque muita gente não quer se vacinar e aí precisa do certificado do Green Pass para poder hoje em dia fazer qualquer coisa lá, para ir em um restaurante, para ir no cinema. Aqui no Brasil também tem isso, né? Restaurante eu acho que não está aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que estão as outras cidades do Brasil. Aqui no Rio você precisa do certificado para ir no cinema, show, boate, mais algumas coisas aí, estádio de futebol. Então, o pessoal precisa desse certificado e não quer tomar a vacina, daí o pessoal tem um serviço já para você fazer o seu certificado falso, né? E aqui tem um grande problema, eles descobriram que uma das chaves legítimas foi roubada e estava assinando os certificados digitais, essa quadrilha que estava vendendo os certificados digitais lá na Europa, né? E parece que tem uma grande quantidade de certificados vendidos. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para um grande problema, que é justamente essa questão de armazenamento de chaves privadas. Isso não é uma coisa simples de fazer e é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque você chega no sistema, no ponto que eles chegaram aqui. O que acontece? Eles descobriram que um certificado estava sendo usado, foi roubado. Então, se roubou a chave privada, repara, você não perde a sua chave privada. A pessoa que rouba, ela copia a chave privada, né? Então, a pessoa não sabe que houve quebra, que houve duplicidade, que houve quebra de confidencialidade. Aí o que acontece? Essa pessoa agora pode assinar certificados de vacina que são indistinguíveis daqueles certificados de vacina emitidos pela autoridade competente, porque ele tem a chave igualzinha, né? A chave passa a equivaler como se fosse realmente um documento de autorização, uma assinatura de autorização. Então, você fica numa situação que agora, o que eles decidiram fazer, né? Parece que foi decidido que eles vão cancelar todos os passes criados com essas chaves que foram roubadas. Qual que é o problema? O problema é que, como eu falei, o certificado criado de forma legítima, ele não tem como ser distinguido do certificado criado de forma ilegítima. Se a pessoa tem a mesma chave privada para fazer a assinatura digital. Do ponto de vista do sistema, são iguais. Então, o que eles vão ter que fazer agora? Eles vão ter que cancelar um monte de certificado. Ok, vão cancelar os certificados de quem comprou o certificado, quem não se vacinou e está com o certificado. Até aí tudo bem. Mas vão cancelar também um monte de gente que se vacinou mesmo, que foi lá, vacinou e coisa tal, tudo certinho. E aquele certificado não vai valer mais, né? Eu imagino que eles vão estabelecer algum mecanismo para a pessoa ir lá e refazer o processo e não sei o que lá. Mas repara a dor de cabeça que é isso. Há muito tempo atrás, já faz bastante tempo mesmo, eu fiz uma avaliação de segurança num tribunal brasileiro que estava implementando justamente esse sistema de justiça eletrônica. E um ponto que eu coloquei no relatório foi justamente que o próprio sistema tinha acesso à chave privada de assinatura digital de vários juízes, de vários promotores, no banco de dados. Era um banco de dados comum que tinha a tabela lá, tinha a chave privada de um monte de juízes ali. E qual que é o problema disso? Como eu falei, se alguém copia essas chaves, você gera uma decisão, um documento assinado digitalmente que é indistinguível do documento falso. Aí você fala, não, mas espera aí, mas aí no sistema vai estar um documento, você vai apresentar um outro diferente, não sei o que lá. Eu falei, é verdade, mas o problema é o seguinte, a validação eletrônica é equivalente, você não tem como evitar isso daí, isso pode gerar um monte de dor de cabeça. Então, esse tipo de armazenamento de chave tipicamente é feito em dispositivos, como você tem chaves de segurança críticos, existem duas alternativas. Uma alternativa é você usar o smartcard, então cada juiz teria um smartcard com a chave privada dele, teria que colocar o smartcard para assinar o documento. Eles não gostaram muito dessa ideia, porque a maior parte dos juízes na época, talvez hoje em dia não seja mais tão problemático, mas a maior parte dos juízes na época era muito a ver essa tecnologia, não fazia nada no computador, deixava tudo para os encarregados fazerem, coisa e tal. Então, isso era uma alternativa. A outra alternativa era você ter um servidor de chaves, um HSM, um módulo de chaves de criptografia, que é um computadorzinho que você guarda. Feito para isso, ele pode armazenar várias chaves lá dentro, e as chaves não saem de lá, elas são feitas de forma que elas são criadas ali e não saem dali. Parecido com um chip TPM, que eu falei outro dia aqui no negócio do Windows 11, só que esse caso é algo de maior escala, ou seja, é uma máquina que pode ter milhares de chaves privadas ali dentro. Eu não sei qual é a capacidade do TPM, mas eu imagino que não seja muita coisa. Enfim, o ponto central é justamente que esse dispositivo serve para evitar que essas chaves sejam roubadas. Você não tem como tirar a chave dali. Você manda a informação lá para dentro, pede para ela assinar, para ela criptografar aquela informação e traz de volta. Então, esse é o aviso para o pessoal que desenvolve sistemas que envolvem assinatura digital de outras pessoas, tomar muito cuidado com isso. O armazenamento da chave privada é uma coisa extremamente sensível. O que pode ter acontecido aqui nesse caso? Eu não sei o que é, eles não falaram aqui o que é, mas uma possibilidade é justamente essa. Eles têm guardado essa chave privada num local acessível, num local do sistema, porque, lembra, aqui no sistema vai ter que, a pessoa que tomou a vacina vai entrar no sistema e vai fazer a assinatura ali, coisa e tal. Então, eles devem ter pensado, não, vou botar aqui no sistema e já faz tudo ali, aquela chave privada. Só que isso tem esse problema. Se a chave privada não é guardada num dispositivo de segurança adequado, ela pode ser roubada. E uma vez roubada, você não tem como distinguir as assinaturas legítimas dela das assinaturas ilegítimas dela. Eles vão ter que cancelar todas as assinaturas, todos os certificados que foram gerados para aquela chave e, eventualmente, fornecer uma maneira de quem foi legitimamente tomar a vacina refazer o processo todo e obter um certificado válido. Olha a dor de cabeça disso, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.